E aí galera, beleza? Então é o Mano Kako Nari aqui com mais um vídeo da série de skills base, né? As skills iniciais de cada personagem. Então, sem muitas delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou falar sobre o Mago, tá galera? Uma classe dos escolhidos. Primeira skill, Bola de Fogo. Bom, eu sempre digo que essas primeiras skills, elas são skills que não são usadas estrategicamente. Elas são apenas para matar rápido, né? Eu sempre digo isso. Só que essa skill aqui, ela tem um diferencial. Ela tem um combo com a skill especialista do Mago. É uma skill lá que deixa um fogo no chão, assim. Eu esqueci o nome da skill. Não sei se é chão ardente, eu não sei o nome dessa skill, não. Então, essa skill aqui, se você usar num oponente que tiver sobre efeito daquela skill de fogo no chão, Então, há uma chance de dar o medo, né? Que ele fica correndo, assim, descontrolado na área ali, beleza? Então, é uma skill que pode ser interessante, né? De upar, porque quanto maior o nível dela, né? Maior a chance de dar medo quando a skill de fogo no chão estiver ativa. Beleza? Então, como eu não tenho muita experiência com o Mago e esse Mago aqui é o meu primeiro Mago e único, Então, eu não posso, né, falar se vale a pena ou não, mas é interessante, né? É um combo interessante pra arena, pra farm, enfim. A próxima skill é essa daqui, né? Time Wrap. É tipo que é voltar no tempo, coisa assim. Bom, a próxima skill é essa daqui, né? Time Warp. O Mago, ele se desloca pra um lugar, né? Dando dano mágico aos oponentes que estarão ao redor naquela área. Por exemplo, aqui, né? Vamos deslocar, vou escolher um ponto. Olha lá. E dei dano mágico aos inimigos ao redor, que no caso, eram aqueles dois fantoches ali. É uma skill muito interessante, galera. O Mago tem bastante skill de dano. Só que essa aqui é uma skill de dano interessante, porque ela é em área. E, além disso, né? Faz o personagem se mover. Às vezes, você não quer nem dar o dano. É uma coisa só que você quer se mover mais rápido. Então, usa ela só pra teleportar e andar um pouco mais rápido. É uma skill muito interessante. Eu tô pensando em upar essa skill, beleza? Então, vamos aqui pra próxima skill. Aqui, ó. Essa é da pedra aqui, que eu esqueci o nome. Galera, não sei o nome em português, não. Aqui tá pedras despedaçadas, pedras, enfim. É uma skill de área também, né? Tá? Dá um dano em área. Todos os inimigos ao redor do mês, na hora que ele usar a skill, vão tomar um dano mágico. Então, por exemplo, aqui eu vou usar a skill. Ah, e tem, olha lá. E tem esse porém também. Essa skill aqui, quanto maior o dano dela, ela tem uma chance de stun. Beleza? Ela tem uma chance de dar stun. Desculpa aí que tem uma música do lado aqui, que botaram agora, né? Tomara que eu não esteja atrapalhando a gravação. Então, é uma skill que eu tô upando, essa daqui. E, né, recomendo upar também, que eu acho que é uma skill interessante. Então, vamos aqui pra próxima skill. Ó, correntes ilusórias, ou algo assim. É uma skill boa, é, pra quem vai fazer dungeon, pra quem vai fazer lab, né? Você faz o inimigo se afastar, né? Quando tem mob que não tem que matar, você usa essa skill aqui pra poder, né, deixar ele preso pra trás. Botaram uma música aqui, cara, tá chato pra caralho, mas enfim. Vou fazer um teste aqui. É uma skill também muito boa pra arena, né? Ela é mais pra arena, eu acho, que pra... Essa é pra PvE e PvP. Então, é... Pra PvE é a mais mesmo pra deixar pra trás os inimigos. E pra PvP, né, é pra poder afastar o inimigo enquanto você mata outro. Então, é isso. E vamos para a próxima skill. Essa aqui, ó. Armadura solar, eu acho. É uma skill que aumenta sua resistência, resistência mágica e física, né? É uma skill interessante também, né? Por exemplo, eu aqui, tenho 143 de defesa física, 99 de defesa mágica. Com armadura solar. Cadê? Eu fui para 172, 119. Aumentou pouco, porque minha defesa é baixa e é nível 1 ainda. Mas é uma skill, né? Pra aqueles magos que querem durar mais em batalha, é uma skill até que interessante. Beleza, galera? Espero que você esteja bem compreensível aí, né? Tô um tempo sem gravar, tô perdi meio a prática. Se deixar aquele like, agradeço muito. Então, tamo junto aí. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.